Bem-vindos ao canal Cruzeiro Sangue Azul, deixa o seu like no vídeo aí, se inscreva no canal e ative as notificações. É o Cruzeiro nesta despedida na temporada, está tendo também o julgamento daquele ato de racismo contra um jogador do Remo. Nosso Wellington Campos está acompanhando, já começou a votação no STJD, lembrando que cabe recurso, vai ao pleno do STJD, mas no momento está caminhando para uma punição de 50 mil reais, pelo menos o voto do relator e de mais um auditor e uma perda de mando de campo. Obviamente não será na quinta-feira, a torcida está garantida, o Cruzeiro ainda vai recorrer desta situação, mas depende ainda do julgamento terminar. No STJD vamos falar mais sobre isso na sequência aqui do Rádio Esportes. Sobre o jogo de quinta, manchete aqui do Rádio Esportes, mais de 40 mil ingressos vendidos, vai ser jogo para mais de 50 com certeza. Setores amarelo, inferior e superior esgotados, vermelho e inferior esgotado, vermelho e superior caminhando para esgotar. E tem ainda uma quantidade considerável do setor laranja, tanto inferior quanto superior, esse setor custa 10 reais para quem é sócio e 10 reais mais um quilo de alimento para quem não é sócio. Então a despedida de Rafael Sobres terá o Mineirão daquele jeito, o último jogo também do Ariel e aquilo, Léo Figueiredo, que desde o último jogo a gente vinha falando, o torcedor vai demonstrar mais uma vez este amor e vai pela instituição, pelo clube, nada além disso, para se despedir de 2021, pensando na temporada de 2022 em busca de novos ares. Exatamente, Samuel, o Cruzeiro vai ter uma oportunidade, mais uma, como foi no jogo contra o Brusque, né, torcedor de ter um momento legal, tomara que o time, tenho dito isso aqui várias vezes, tomara que o time também, dentro do campo, proporcione ao Rafael Sobres, né, esse bom momento na despedida, ganhando o jogo, o Náutico também não está muito interessado na partida, mas para o torcedor do Cruzeiro tem um lado também importante que é de valorizar a marca do clube. Se o Cruzeiro está em vias aí de se transformar um clube-empresa e ter investidores, é muito bom que esse investidor tenha uma boa imagem do clube. É, logicamente, quem vai colocar dinheiro no Cruzeiro não vai ser por causa deste ano ou do último jogo que vai fazer um retrato, um recorte, por causa disso vai pôr dinheiro no Cruzeiro. É pela história gigantesca que o Cruzeiro tem. Mas é muito bom deixar uma última impressão. Então, até para que o clube seja mais valorizado para quem for investir, mostrar um estádio cheio, uma torcida participativa, porque torcida é torcedor e consumidor. O investidor bota dinheiro, ele quer retorno. Então, mostrar um estádio cheio com o clube numa situação difícil... E para o investidor é faturamento. Muito faturamento, sem dúvida alguma, porque ele começa a olhar a bilheteria. Falar, não, mas esse ingresso estava barato. É lógico que tem que estar barato. Olha o ano que o time teve. Mas com o time mais organizado, com o potencial que tem o Cruzeiro, com o tamanho que a torcida tem, você vai ter ingressos mais caros, melhor renda de bilheteria, uma venda maior de camisas e por aí vai. Mais patrocínio e tudo. Então é bom para valorizar também a marca do clube. Vai, aproveita, revê os amigos, tome uma cerveja, curte o jogo e ainda ajuda o clube a se valorizar. Ô Alexandre Simões, a gente vai ouvir o Sobs daqui a pouco. Mas estádio lotado, mesmo com o ingresso popular, o Cruzeiro não terá aí uma renda líquida menor do que 500 mil. Com toda certeza, se você faz isso em uma Série B, 19 jogos como mandante, só ir de bilheteria no ano você fatura 10 milhões de reais. Além de ter esse apoio do torcedor que com o estádio lotado, a história do Cruzeiro como mandante com certeza será diferente. Tem que pensar nisso para ano que vem também. Não, o time deu uma melhorada, o ingresso 70, 80, 100. É melhor ver todo mundo tendo a chance de comparecer com o ingresso popular e tendo uma renda boa para o que o Cruzeiro vinha tendo nos últimos jogos e com essa dificuldade de pandemia. Eu estou errado, Simões? Exatamente, Samuel. Um abraço, boa tarde. A gente viu no jogo contra o Brusque, a arrecadação líquida foi de 605 mil reais, me parece. Mas o ingresso foi mais caro. Um pouco mais caro. É, eu comprei o superior vermelho a 60 inteira, 30 a meia do meu filho. Hoje é mais barato, né? Aliás, a quinta-feira o jogo, o ingresso é mais barato. Agora, é uma situação, né, Samuel, que é interessante porque os grandes clubes, né, eles têm o potencial aumentado quando eles disputam a Série B justamente porque a torcida carrega. A gente viu isso acontecer aqui em Belo Horizonte com o Atlético, a gente viu com o Corinthians, a gente viu com o Vasco, até onde pôde, né, com o Palmeiras, com o Grêmio, né. O Cruzeiro não pôde viver isso. Porque a primeira Série B do Cruzeiro foi totalmente com portões fechados e esta segunda Série B, o retorno do público ao estádio foi numa condição muito ruim para o clube. Por quê? Porque existia uma limitação de público e um gasto muito grande pela estrutura que o cenário de pandemia exigia naquele momento. Então, se a gente pegar o Cruzeiro e Confiança, que foi o primeiro jogo do Cruzeiro com o público no Mineirão, teve 4.730 pagantes. Contra o Brusque, já beirou os 35 mil e o Samuel está dizendo aí que contra o Náutica a expectativa é superar os 50 mil. Que o Cruzeiro consiga se organizar para contar com este apoio na Série B de 2022. Porque ele é fundamental. Não é balela dizer que é o 12º jogador, uma torcida do tamanho da do Cruzeiro, empurrando o time quando ele joga em casa. Agora, esta torcida também, ela precisa ter mais notícias positivas de dentro do clube. O julgamento do Wagner Pires foi adiado, tiraram o presidente do Conselho de Ética, esse tipo de situação. O torcedor do Cruzeiro, ele precisa ter mais motivos para apoiar o clube. Conselho deliberativo, precisa botar a mão na consciência. Quem acha que tem amigo, que tem filho, que tem irmão, que não pode participar, entrega o boné, deixa o Cruzeiro seguir a vida dele e deixa esses milhares de torcedores que vão fazer um grande esforço para o Mineirão, na quinta-feira, ver o time que há três anos era bicampeão em sequência da Copa do Brasil e Hexa no geral, apenas se despedir da Série B, que deixe essa turma poder pensar em ter um futuro melhor. É isso aí. Vamos trazer aqui no Rádio Esportes a palavra então do Rafael Sobres, que foi o convidado ontem do programa Bastidores, comigo com o João Vítor Xavier e o Sobres falou sobre esta última partida e que infelizmente a família inteira do Rafael Sobres, os filhos, eles não vão poder comparecer por causa da antecipação do jogo que será na quinta-feira. Vamos ouvir o que disse o Rafael Sobres. Eles opinaram muito, né, sobre ter esse jogo e no fim das contas não poderei tê-los, né, porque o jogo passou por uma quinta-feira e ferrou tudo, né, meus filhos não poderão vir por causa que estão em provas escolares e amigos do Sul também não poderão vir. A festa não vai ser completa para mim, assim, no pessoal. Mas a ideia é essa de... Eu acho que também para eu poder também ajudar, recompensar, agradecer as pessoas que me ajudaram, né. Eu fiz o pedido que fosse o máximo de funcionários da Toca 2, né, no qual eu trabalhei a minha vida toda. Não sei se será possível todos, né. Cada um tem seus afazeres, cada um... A Toca tem que funcionar também. Pedir, sim, preços populares para ir o máximo de gente possível, porque também a renda é importante para o clube nesse momento. preços populares para ir o máximo de gente possível e alguma ação social, né, porque talvez seja a minha última oportunidade aí de poder ajudar bastante gente. Vou seguir ajudando as pessoas, mas nesse caso é uma boa oportunidade. Então é bom para todo mundo. É bom para quem precisa, é bom que os preços são populares, é bom para o clube que queira ou não vai ter uma renda no seu último jogo. Então, na minha cabeça, eu consegui, eu tentei aí fazer com que eu pudesse ajudar o máximo de pessoas possíveis sem também atrapalhar, né, o clube, sem atrapalhar ninguém nas suas coisas, sem ter polêmica, digamos assim. Ô, Sobis, você escolheu encerrar sua carreira no Cruzeiro e num momento muito difícil do clube. Queria que você nos dissesse o que o Cruzeiro significa para você e por que dessa opção de enfrentar a dureza que você enfrentou ano passado e esse ano no Cruzeiro. não tem explicação, acho que é paixão mesmo, né, eu faria, confesso, com tudo que eu encontrei e todos os problemas, né, que vocês sabem bem, eu faria tudo de novo, sabe, infelizmente, a idade chegou, infelizmente, eu não pude ajudar de uma melhor maneira, eu fico, sim, frustrado por isso. É paixão, cara, eu fui muito feliz em Belo Horizonte, com todos os problemas que eu tenho hoje, eu sou muito feliz, minha esposa é feliz aqui, nós temos um carinho muito grande, né, e eu acho que é o clube certo, um clube certo, um clube que me deu muita coisa, um clube que me ajudou muito e no clube que está sendo, independente da situação, da posição, se estiver na A, na B, na C, na D, eu seguo sendo um dos maiores clubes, se não o maior clube do Brasil. E, para fechar, o Rafael Sobres falou que esse pedido do Cruzeiro, dos torcedores, para mais uma partida, que ele chegou a ficar com medo, ele achou que o estádio ia estar vazio na quinta-feira. Um dos meus medos era justamente isso, né, eu falei, cara, o pessoal não vai por mim, não tem um porquê, tipo, eu não sou um Fábio, um Léo, um Henrique, sabe, que tiveram, que tem história muito maior, me deixa muito feliz, aí, como eu falo no começo da entrevista, de olhar para trás, ver que a carreira foi boa, mas, acima de tudo, que eu fui correto com todo mundo, né, no geral. As pessoas estão indo porque, claro, amam o Cruzeiro, alguns gostam do Rafael, outros querem me dar tchau mesmo, mas, eu recebo com muita surpresa, assim, essa procura, e muita felicidade, porque, um dos meus medos, que eu falava com o pessoal, meu, não vai ninguém, não faz isso, vou passar vergonha, medo, normal, né. E é isso, irmães? Ah, o Samuel, eu destaquei ontem, né, aqui na turma do, no Rádio Esportes, né, a importância do Sobs na história do Cruzeiro, tá, o Cruzeiro tem quatro jogadores que foram artilheiros de uma competição nacional oficial, e o Sobs é um deles, 2017, ele foi artilheiro da Copa do Brasil, artilheiro e campeão, repetindo um feito do Azeias de, de 2000, e ele fez uma grande Copa do Brasil, em 2017, 2018, era uma opção importante, é um cara que se entregou, muita gente talvez não se recorde, mas 2016, quando ele chegou, o Cruzeiro vivia uma situação muito complicada de briga contra o rebaixamento, e o Sobs, ele e o Ábila, exatamente, o Sobs foi fundamental naquela nova recuperação do Cruzeiro, sob o comando do Mano Menezes, e ali o Mano iniciou aquela trajetória gigante que ele teve pela Toca da Raposa 2, né, ganhando em 17 e 18 o bicampeonato da Copa do Brasil, então o Sobs merece todas as homenagens, até por esse carinho, por esse amor que ele tem ao Cruzeiro, porque deixar o Ceará que jogava a Série A em 2020, para vir para o Cruzeiro, disputar a Série B, por mais que fosse um projeto com o Filipão, é sem dúvida nenhuma, uma demonstração de que ele sente algo a mais sim, pelo Cruzeiro, né Samuel? Ô Léo, para a gente fechar, entra no decorrer do jogo para uma festa, titular e sai para ser ovacionado, não, sai jogando, com a 10, né, sai jogando com a 10, até mesmo porque o Thiago fez o favor de tomar o terceiro cartão amarelo lá, o Thiago que vinha tendo a oportunidade de ser centroavante, o Moreno vai estar à disposição, pode até jogar os dois, não sei o que está pensando o Vanderlei, mas começa jogando, joga o quanto quiser, o quanto aguentar, e joga bem, porque o Sobs não está parando, o Sobs está andando, não, está bem fisicamente, consegue jogar uma partida de futebol, tomara que ele consiga fazer um gol, desejo que ele faça do meio do campo de novo, tentou, né, na última partida aqui, então, que seja uma boa despedida, para sair ovacionado, e que o Cruzeiro ganhe o jogo, Samuel, festa para o Sobs, muita gente na arquibancada, e dentro do campo, a turma correndo e interessada, para fechar com vitória. É isso aí, o Cruzeiro já treinou hoje pela manhã, o Marcelo Moreno é outro que volta a ficar à disposição, Vitor Leque e Bruno José, estão fora desta partida, o Wellington nem volta, o Marcinho volta, vamos ver o que vai fazer o técnico Vanderlei do Xemburgo, daqui a pouco, o Wellington Campos vem com o resultado do julgamento, multa de 50 mil reais, perda de um mando de campo, mas quinta tem o torcedor normalmente, 40 mil ingressos vendidos, a venda segue, é uma decisão também que cabe recurso ao pleno do STJD. Vamos aproveitar que o Samuel Venantes continua com a gente aqui no estúdio, falamos muito da despedida do Rafael Sobs, mas o time provável, Samuca, o drone está funcionando ou o drone está de férias já? Só amanhã, amanhã que ele monta, né? É? Ele vai montar o time, achei que você ia montar o drone só amanhã. Não, o time, o time. Mas Fábio... Aquele feeling do repórter. O Romo, será que vai depois daqui? O Romo tomou um baile lá. Tomou um baile lá. Misericórdia. É. Aquilo ali, na várzea, não dá, Não, ô Samuel, eu não sei, eu tenho falado direto aqui, né? Não é porque eu gosto de zagueiro, de volante, né? Você gosta mesmo, pode me dizer, você gosta. Não, gosto, mas olha só, o setor defensivo do Cruzeiro, precisa ser urgência montado, porque um time, você começa a montar um time, pelo setor defensivo, aí você consegue ter estabilidade, para jogar, sem sofrer o que você sofreu, por exemplo, contra o Vitória, lá em Salvador, mesmo dentro de casa, o Cruzeiro perdeu pontos demais, dentro de casa, por falhas do sistema defensivo. E aqui, sabe o que que eu vi? Foi Fluminense América, foi que dia? Domingo. Domingo. Com o coração partido, o Manuel é banco até do David Braz. É. Não tá jogando. Não, e o David Braz, tava substituindo o Lucas Claro. Sim. Quer dizer, o Lucas Claro, que joga Nini e Lucas Claro. O Lucas Claro não pôde jogar, entrou o David Braz, e o Manuel seguiu no banco. E o Manuel, na Série B 2020, ele foi diferenciado, foi o jogador do Cruzeiro. Sim. Ó, com o Manuel, o Ramon jogava bem, gente, o Ramon teve uma boa fase, quando jogando ao lado do Manuel, ali atrás. Não, não que o Ramon seja um grande zagueiro, mas quando melhor acompanhado, o futebol, e as duplas de zaga, geralmente são formadas assim, você pode pegar um que é um pilar, e o outro ali que compõe, um é mais inteligente, o outro é mais físico, eu concordo com vocês, o Cruzeiro precisa investir na defesa. que o Cruzeiro, na temporada 2020, o Cruzeiro sofreu pouco na lateral direita, porque o Cáceres fez um... Por que o Cáceres sumiu do time, Samuel? Ele já não jogava com o Vanderlei lá no Vasco. Quando o Vanderlei chegou... Ah, tá. Entendi. Quando o Vanderlei era treinador do Vasco, o Cáceres... Começou a perder espaço. Porque eu não sei se vocês concordam, mas o melhor lateral direito que o Cruzeiro já teve, nessas duas temporadas, é o Cáceres. Sim. É no melhor momento dele, mas ele teve um bom momento na temporada 2020, aí depois ele teve uma lesão, né, mais para o fim, aí teve que sair... Eu gosto do Norberto, mas se fosse um custo baixo, o problema é que é muita lesão, entendeu? Pois é, exatamente. Que é um cara vivido na Série B, não é ruim jogador, mas machuca muito. Mas o Cáceres, o Cáceres foi bem, quer dizer, o Cruzeiro tinha Cáceres, Manuel... Já era outro... Ramon, Cacá... Ramon, Cacá... E o Matheus Pereira assumiu já no... Foi no turno, não foi que ele assumiu? Foi, com o Enderson, no penúltimo jogo do Enderson. Não tinha ninguém para jogar, né? Até tinha, mas o Giovani tinha vindo de uma tragédia contra o América, né? É verdade. Aliás, aquele jogo contra o América que ele escalou Henrique e Ariel Cabral... Ali ele começou a... Ali... O América engoliu o Cruzeiro só na intensidade de jogo, né? Foi 2x1, mas era para ser um 5x0. É, o América fez 2x0, tomou um gol, foi o Arthur Caique de falta, não foi? Fez um gol até bonito de falta, depois mais para o final, mas ali, quando ele escalou Henrique e Ariel Cabral, a dupla de volantes, e o Jadson Silva já estava muito bem, né? Já estava. Voando no Cruzeiro, quer dizer... É interessante, o Samuel, um outro ponto, né? Como que jogadores da base apareceram, né? O Cruzeiro, sem essa condição financeira de ir ao mercado, como... mostrou aí um Jadson Silva, um Matheus Pereira, um Adriano, um Thiago, que são jogadores que têm um potencial, precisam crescer muito ainda. Sim. Mas, por exemplo, Adriano... No Anoca. Sim, no Anoca, são jogadores que o Cruzeiro precisa contar em 2022. Com certeza. São jogadores certos para 2022. E vai utilizar ainda mais com o Vanderlei, né? Com ele ficando, né? Exatamente. E terminou agora, na segunda comissão disciplinar, o julgamento da súmula Cruzeiro e Remo, jogo que aconteceu no estádio Independência com caso de racismo, além da expulsão do técnico do Remo, ex-técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, e do jovem Vitor Leque do Cruzeiro. Vamos, então, aos fatos e ao resultado do julgamento. O Cruzeiro, no caso de racismo de um torcedor contra o atleta Jefferson, o fato da segurança e da torcida não ter denunciado o torcedor à polícia, fez com que o Cruzeiro levasse uma multa pesada de 50 mil reais e mais a perda de mando de campo de uma partida. Não é de portões fechados. O Cruzeiro, quando for pagar no ano que vem, se assim mantiver esta punição plena do STJD, terá que jogar a 100 quilômetros de Belo Horizonte na Série B do Campeonato Brasileiro. agora os auditores ressaltaram o fato da segurança do Cruzeiro e dos torcedores não terem denunciado o ato de racismo do torcedor contra o atleta Jefferson da equipe do Remo. O garoto Vitor Lec do Cruzeiro levou quatro partidas de suspensão, já cumpriu um jogo, terá que pagar mais quatro jogos e isso vai acontecer já no próximo jogo do Cruzeiro. E o técnico Felipe Conceição que já não está mais no Remo e também passou pelo Cruzeiro este foi absolvido. Sem dúvida esse caso de racismo de um torcedor contra o atleta Jefferson trouxe aí um debate muito forte se falou na perda dos pontos do Cruzeiro mas o Tribunal resolveu então multar a equipe mineira em 50 mil reais e repito mais uma perda de mando de campo para que o Cruzeiro pague no próximo campeonato brasileiro da Série B jogando a 100 quilômetros de Belo Horizonte ou seja a 100 quilômetros da sua sede não é perda de portões fechados e sim jogando em outra praça de desportos torcedor precisa tomar muito cuidado com essa questão do racismo porque o STJD está pressionando e não será nenhuma novidade se já nos próximos julgamentos os clubes forem apenados com perdas de ponto tá certo Milton do Rio de Janeiro Wellington Campos na Itatiaia Cruzeiro que treinou hoje na Toca da Raposa 2 pela manhã vai fechar a preparação amanhã à tarde aí é concentração lembrando que essa informação que o Wellington trouxe a punição no STJD o Cruzeiro só cumpre no ano que vem se ela não for derrubada no pleno do STJD então a torcida está garantida na quinta contra o Náutico foi punição de perda de mando e não de portões fechados mais uma multa de 50 mil reais setor vermelho superior também esgotado mais de 40 mil torcedor pode comprar ingresso ainda tendo laranja que é o preço menor custando 10 reais para quem é sócio 10 reais mais um quilo de alimento não perecível para quem não é sócio a venda pela internet a expectativa é de Mineirão lotado quinta-feira diante do Náutico despedida de 2021 show de bola a venda a venda a venda